Música Dentro da casa é o nosso querido e amigo vereador Edmilson, Afonso da Silva, popular em São. Quero aqui também saudar todos os funcionários da casa, em nome da Dilma, saudar também a todos os nossos conterrâneos que estão nos assistindo via online, espero assim estar saudando a todos e um abraço a todos os nossos conterrâneos do município de Glória. Quero aqui dizer, seu presidente, que foi pertinente sim a vinda do secretário de saúde ao nosso, a nossa casa, a casa do povo, a Câmara Municipal. Como eu disse, não só a vinda dele, como a vinda de qualquer um secretário que vem aqui passar informações, tanto por vereadores quanto a própria população de Glória, que muitas vezes, no próprio grupo, como se diz, tem uma posição, tem uma situação, mas dentro da própria situação, vereador Pedro. A gente tem as dúvidas nossas sim, muitas coisas aqui é dita, não é só dita do lado de uma oposição não, do lado da situação é muita desinformação, por isso que é bom, por isso que é bom essa vinda. E espero, seu presidente, que vossa excelência continue nessa linha de convidar sim, eu já falei, nós temos as ações aí do governo na Secretaria de Agricultura que precisa ser divulgada. Já foram, mas a gente precisa, o município precisa ser divulgado mais. Não, não, por que não a vinda do secretário de Agricultura, quando a gente voltar desse recesso e quando se fala recesso, eu sou contra, mas eu nunca tive recesso, principalmente eu continuo trabalhando. Quando eu entro numa pré-campanha, campanha para deputado, campanha municipal, eu mesmo não falo. E essa palavra recesso cai muito, eu vi uma discussão muito grande em Paulo Afonso, querendo acabar o recesso da Câmara dos Vereadores de Paulo Afonso, mas o verdadeiro vereador, o verdadeiro representante do povo, ele não fala, ele está pronto, seja de manhã, seja do meu dia, seja da tarde, seja da noite, seja de madrugada, vereador. Miguel, o vereador, aquele que faz seu trabalho de casa, aquele que trabalha fazendo favores, não olhando a quem, nem só aquele que botou nele ou não. Então, isso é muito importante. Nós temos sim, eu acredito que nós estejamos hoje mais adequados por causa dessa pandemia, por causa desse vírus aí, e nós temos que ter cuidado. Eu sei que é difícil, é difícil ficar em casa, mas é preciso no momento. Tem um momento que você foge, sim, mas no momento que fugir tenha cuidado, porque o Covid está matando. Você viu que nós chegamos a 140 e poucos casos ativos, como é que a gente chegou a 140 e poucos casos ativos, e não era necessário a vinda do secretário, que se dispôs a vir para explicar para a população o que está acontecendo. E hoje estava com 83, 86, ele falou, de casos ativos. Então, é muito importante isso, é muito importante essa interligação do governo municipal com a casa legislativa, com o poder legislativo, sim. Eu quero aqui, Rita, falar diretamente para a Vossa Excelência, que quando a Vossa Excelência votou naquele projeto de maternidade, que a Vossa Excelência, mesmo dizendo hoje, da parte da oposição, votou na situação, eu quero parabenizar, Rita. E gostei muito quando a Vossa Excelência deu aquela resposta, quando postaram uma foto sua, avisando que a Vossa Excelência foi contra as mulheres. Não, a Vossa Excelência foi justa. O pau que bate o Francisco, ele tem que bater em Chico. Por que a Vossa Excelência, sem, por que não mil? Então, que manda um projeto aqui, que a gente vai aprovar, com certeza, e só quero parabenizar. Se é solidário, não, porque a Vossa Excelência fez o que a Senhora, a sua consciência, mandou. Então, continue assim, continue assim, continue fazendo a diferença, continue fazendo o bem. Continue fazendo o bem, que você vai colher o bem. Não só você, como qualquer um vereador dessa casa, como qualquer um secretário do governo municipal, como o próprio chefe do governo municipal. Porque hoje, o prefeito atual, o Davi, ele é prefeito de todos. O recurso que vem para o município, não vem só para quem votou em Davi, não, senhores. Vem para todos. E tem que ser o recurso bem aplicado. Pois é isso que ele sabe fazer. Nós tivemos, na semana passada, a questão do décimo terceiro, onde o Paulo Afonso, hoje, está em débito, com muitos prestadores de serviço e com muitos funcionários. Mas o décimo terceiro, de glória, dos funcionários, dos concursados, entendam? Dos concursados, já foram pagos 100%. Outras partes do processo seletivo, que vencem agora, dia 7, do mês que vem, vai ser pagos nas contas. E os processos seletivos que vão, que continuam, estão estabelecendo a regra antiga. Chegou no aniversário, você recebe ele. Então, não quero parabenizar o prefeito Davi, não. Quero agradecer. Quero agradecer. Porque quando é lido aqui, onde no último mês entrou 100 milhões e pouco, aí mostra onde está sendo aplicado. Poderia pagar uma parcela ou pagar esse décimo terceiro no final do ano? Não. Não é época dessa. É época de pandemia. Onde o povo está passando necessidade e ele está fazendo o dever de casa. Está fazendo e vem fazendo. Está fazendo e vem fazendo o dever de casa. Só não olha quem é cedo, vereador Beto. Quem não quer enxergar. Nós temos problemas nas estradas. Temos. Olha que do ano passado para cá tem feito muita coisa. Enquanto as marcas não tiveram quebradas, Beto, elas não pararam. Elas não pararam. E tenho certeza que logo, logo, elas retornaram para a região do prédio, para a gente finalizar aquela região onde nunca foi feita uma estrada como está lá hoje. Que mesmo depois dessas chuvas, a estrada fez foi melhorar. Então é isso. Dizia uma coisa o ex-deputado Mário Meio do Monte. Um dia eu e ele e o doutor Chico na casa dele. Mário e o quadrão as estradas e Mário foi o Chico. Com aquele dia que não deu o Chico. Legal. Vamos fazer as estradas fazendo. E olha isso no primeiro mandato da ex-prefeita aí na Vilma. Que no Cunecinho só tinha uma patroa aqui. Nós entramos numa discussão que ele tinha naquela época uma âmina para a gente. Aí naquela época Mário disse, Carlinhos, eu vou mandar maquinário. E vou pedir a Chico. Vou pedir a Chico. Que intermite todas as estradas vicinais do município. E ele prometeu, mandou, cumpriu o compromisso de Mário Meio do Monte com Glória. Com Glória. Eu acho que foi além do que ele imaginava, vereador Beto. É um homem, uma pessoa muito honrada nos seus compromissos. Onde eu acho que o povo de Glória reconhece muito. Eu acho que sente muita saudade do nosso ex-deputado federal. Eu digo o meu, porque eu tive o prazer de votar com ele várias vezes. De apoiá-lo, de fazer campanha para ele na época. Então, nós temos que ter paciência. Temos que fazer a nossa política. A política, oposição, situação, mas a política da boa vizinhança. Essa casa aqui tem que ter discussões? Tem. Mas há discussões nossas, sabia isso. Não procurando, não procurando bens próprios. Para vereador. Ah, vereador Beto, vereador C. O que nós temos que levar aqui, as nossas demandas, por poder executivo, é para o povo, é para o projeto, é para o referimento, que seja atendido, que não seja atendido, mas pelo menos fica registrado nessa casa. Que nós, vereadores, tentamos. Tentamos. Agora, se não formos atendidos, paciência. Vamos tentar continuar. A gente nunca deve desistir. Nunca devemos desistir do nosso intuito. Então, o intuito do vereador é fiscalizar o poder executivo. E, querendo ou não, que não é uma função nossa, e às vezes, muitas vezes, executar muitos trabalhos que é feito na casa. Onde eu peço aos secretários, aos funcionários públicos, que atendam o povo. Atendam o povo. Porque se eles estão aqui, é porque o povo votou. Não é o prefeito, é o povo. Então, que sejam bem atendidos. Que sejam bem recebidos nas suas secretarias. Que façam isso, porque funcionário público trabalhando só vai ajudar o poder executivo. Então, para finalizar, senhor presidente, vou falar aqui mais uma vez, vereador Alberto, que a gente tem uma aproximação, eu acho que muito, muito indígena, pelaquela PL 490, eu falei a semana passada, e depois, da terça até, acho que até hoje, eu vou dizer até uma linguagem popular, o palco meu, do lado de Brasília, os índios tentando resistir a essa PL, a essas demarcações de terras que eles querem suspender. Não sabendo eles, não sabendo eles, que os invasores do Brasil somos nós, nós somos os índios. Os índios eram nativos da nossa terra, Brasil. Aí vienam os bandeirantes, vamos dizer para lá, muitas, muitas regiões, e consequentemente, eu não vou dizer, eu vou dizer, mataram muitos índios, vereador Gilmar. E hoje é como se diz, ouvindo uma palavra do presidente Lula, onde ele dizia, a gente vê estatuas, a gente vê praças, a gente vê rolobias com nome bandeirantes, e a gente não vê as homenagens de vida aos povos indígenas, que eu também me considero índio. Eu acredito que a maioria aqui tem um pouco de sangue indígena na sua veia. Então, quero repudiar essas ações, quero aqui parabenizar, eu não vou parabenizar, agradecer o presidente Edmilson, que muitos pensavam que era ele que tinha convidado o secretário de saúde, que o nosso secretário deixou aqui, falou nessa tribuna, que foi ele que pediu pra vir, e nós temos que fazer o papel de casa assim. Se a picuinha da oposição ou não, eles fazem o jogo dele, e a gente tem que mostrar e demonstrar que não é isso que está acontecendo, e numa época dessa de pandemia, não é momento nenhum pra se fazer política. Não vamos fazer o que está acontecendo lá no âmbito federal, aquelas picuinhas, aquele jogo, e mais de 500 mil vidas tiradas por causa desse Covid, onde nós poderíamos estar aí com um número muito menor de mortos. Então, quero agradecer a Deus, quero deixar aqui, dizer que nós, pelo menos eu, eu acredito que a Malíria, ou todos, não tem esse excesso, como é falo, e o vereador Carlinhos está aí, sempre estarei com minhas ideias direcionadas a isso, não sou de mudar, e quero agradecer a Deus, a todos nós, pedir a Deus que nos abençoe, e até a próxima, até depois desse recesso, que nós continuaremos, continuaremos o nosso serviço nessa casa, porque Deus quer. Bom dia a todos. Próximo. Próximo.